Eu me viro bem, eu não sei sambar que nem aquelas batistas incríveis que dançam muito, mas eu me viro. E ainda não encontrei alguma escola assim no coração, eu tô me acostumando com o carnaval ainda. Há dois anos morando aqui, então eu tô experimentando, tô conhecendo um pouco das escolas de sambar ainda. Como é que vai ser essa tua agenda no carnaval? Vai dar pra curtir ou não? Gente, então, tô tentando aí tirar um tempinho pra aproveitar o carnaval, mas as gravações estão bem intensas. Então assim, quando tiver um tempinho eu consigo ir ali no Sambódromo, eu consigo ir ali, mas a gente tá a rio na gravação. Ah, agora eu não sei o que vocês viram, mas eu não sei o que vocês viram, mas eu vim só prestigiar mesmo. Mas você não vai descer? Não, não, não. Só de curtir uma folga mesmo. E tem sonho de desfilar numa escola? Tá tão antigo assim, nunca tive sonho de desfilar. Mas quem sabe, eu tô muito ganhando assim. Não é, a gente não viu o colar de novo. Nossa, prima assim de quase despedida. Ah, é triste, muito feliz ao mesmo tempo. E a gente fora uma família, a gente convive diariamente. E é muito gostoso, né? Mas assim, quando acaba é quase um culto, né? De uma personagem que se vai, uma família que a gente tá ali. Eu convivo muito mais com o pessoal das gravações do que com a minha família. Não é inevitável pra esse amor verdadeiro, assim, né? Então é um perigo muito importante, assim. Essa reta final tá sendo bem tensa e muito legal. Vem cá, essas enquetes tá uma loucura. Você sabe, né? Tá uma loucura. Como é que você tá vendo isso? Eu vejo e não falo nada. Eu só olho, só observo assim, ó. Só observo. Eu não posso opinar, eu não ouvi. E como é que é? Mas o pessoal fala muito com você, né? Fala muito. O pessoal, na verdade, o pessoal, além das enquetes, o pessoal tem muitas teorias. Sobre tanto quem matou a Julia e teorias, assim, de como é que ela atravessa o portal, como é que ela atravessa. Eu digo, gente, mas eu também não sei se você tá fazendo uma novela que tá gerando um discurso, né? Gerando um debate. Eu acho que a arte tá aí pra isso, né? Justamente pra... Tem muita gente que fala, olha, eu não acredito em espiritismo e assisto. Tem gente que fala, eu acredito e assisto. Por isso que é o mais gostoso. É ver, eu tô continuindo gostando de assistir novelas. Então, Vitória, não pode nem pra Dan Grins, nem pra Juninho. Não, 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 não. É um discurso. Crislam, Crislam, Cris e Juninho. Não é. Tem vários tipos. E qual é a tua... Assim, você como telespectadora, quem matou a Julia? Eu também não sei. Eu acho que, assim, eu acho que tem um pouquinho de dedos de cada um ali. Que, assim, eu fico na minha dúvida porque a Julia vai descobrindo quais pessoas fizeram mal a ela. Assim, né? A avó dela era muito rígida. O pai dela era muito... O pai dela era muito opressor, machista. A gente não deve ter sido preso se fosse um dos de hoje, né? Mas, infelizmente, naquela época... Se hoje, a gente ainda batalha tanto pela nossa liberdade, imagina naquela época. Eu acho que é isso que é mais legal. A novela mostrar que a Julia é uma crise que vem no presente e que tá ali dizendo, não, não vou sentar isso. Mas, enfim, ela sofre nas mãos daquele pai, porque ele também é um suspeito. O Gustavo Rui também é um suspeito. Adora, não sei até que ponto. Eu também não sei quem vai adorar.